e bem vindo ao canal coisas do meyer e hoje com mais um vídeo de trabalhos de amigos aqui do canal então vamos aos trabalhos e iniciando o vídeo de hoje com o meu amigo e quase vizinho paulo valença que fez essa bela cadeira adirondack em tamanho super pequeno uma proporção de 1 para 33 vejam só mas aí você vai pensar ele só faz cadeira pequena não ele também faz cadeiras em tamanho normal e muito bonitas e aceita encomenda vejam só que bonitas as informações para contato estão na descrição do vídeo e aqui os trabalhos de um outro grande querido amigo também paulo o paulo costa lá de portugal vejam só que belos trabalhos e lembrando que ele tem canal no youtube e o link está na descrição do vídeo então corre lá e clica e veja uma série de vídeos que ele está fazendo sobre a construção de uma cnc então vai lá e aproveita e agora os trabalhos do amigo vanderson de linhares espírito santo vejam só que belos trabalhos eu escolhi postar hoje as tábuas mas ele faz diversos outros trabalhos que você vai ver em um próximo vídeo eo vanderson tem página no facebook e instagram eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e agora os trabalhos do amigo já nilson e aqui alguns trabalhos feitos em palete do nosso amigo roberto natividade e aqui os trabalhos do nosso amigo vagner leão que vem apresentando trabalhos cada vez mais bonitos muito obrigado a todos vocês que enviaram as fotos para compor este vídeo se você também quer expor os seus trabalhos neste vídeo mande e-mail com fotos para coisas do meyer arroba gmail.com e não esqueça de informar a sua cidade e o seu estado e se você possui página no instagram página no facebook ou canal no youtube mande o link muito obrigado por assistir o vídeo e tem uma ótima semana e aí